A gente reforça o nosso compromisso com a cafeicultura e lança dois novos modelos de máquina. Nós lançamos no ano passado, essas máquinas ainda são novidades, a gente traz essa linha nova de produtos aqui na Expo Café para mostrar para o cafeicultor. Então a gente dobra o tamanho do nosso portfólio, até então nós tínhamos duas máquinas, a gente lançou mais duas, que é a K3000 e a KTR3000. Como eu comentei, o nome ainda leva um pouco para relembrar da questão da K3. Então são máquinas, comparadas aos modelos que nós tínhamos, máquinas de menor porte, são máquinas mais versáteis, mais ágeis, são máquinas visivelmente menores, que elas estão bem adaptadas, tanto para um grande produtor que precisa de rendimento, que precisa dar velocidade na colheita, mas também para o pequeno produtor que tem as suas áreas um pouco mais quebradas, às vezes ele tem frações de áreas num local e no outro, às vezes ele não tem áreas contínuas e tem essas áreas em locais mais inclinados, que é uma característica dessa região aqui que nós estamos, de Três Pontas ou do Sul de Minas. Então são máquinas que foram pensadas justamente para essa região, para poder atender o cafeicultor dessa região. Tchau. Tchau.